Olha isso! Senhores passageiros, como podem ver, a terra da superfície é cheia de maravilhas inexplicáveis. Eu já li sobre esse lugar, Patrick. É a floresta do clipe de papel. Tem em todo lugar! Isso aqui não está funcionando. Ai, uma fórmula! É mesmo? Isso aqui para a cara. Mas não importa. O que está rolando aqui? Tem cheiro de suor de medo. Essa é a colmeia secreta dos anarrugas transpassados de botão duplo. Vamos olhar seus estranhos rituais. Por que a gente está fazendo esse trabalho? Ele está chegando! O dragão torta! Essa agitação torta está ficando maluca demais para o meu gosto. É melhor picar a mula. Hora do almoço! Atenção! Todo mundo em posição de colisão! Posição de colisão certa! O cara carrancudo. O cara carrancudo é familiar. Desculpem pelo desvio, pessoal. Agora vamos voltar para o passeio. Ketchup. Os daqui de cima são bem maiores, pobre esponja. Vem aqui, mendigo. Agora vamos observar as girafas da praia. O tempo é bom! Vamos, xixi.